É até difícil de acreditar, mas aparentemente até o Banco Itaú perdeu dinheiro com a falência da corretora FTX. Só que o pior ainda não é isso, e se eu te dissesse que por acaso o Itaú porventura está oferecendo um produto para os seus clientes que tem envolvimento com o FTX? Você acreditaria? Vamos dar uma olhada. Seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. E deixa um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante. Bem, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E utilizando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Olha só isso, o Banco Itaú lançou na quinta-feira, dia 10, ou seja, na mesma semana que a FTX quebrou, o seu primeiro fundo de investimento do tipo ETF, isso de Bitcoin, o ItNow Bloomberg Galaxy Bitcoin ETF, ou BITI11. Isso na Bolsa de Valores Brasileira, também conhecida como B3. Os ETFs, que são os Exchange Traded Funds, são chamados de fundos índice, porque buscam replicar a carteira e a rentabilidade de determinado índice de referência. Até aí tudo bem? Ok, então o produto que começa a ser negociado na quinta-feira 10, foi desenvolvido em parceria com uma empresa norte-americana, chamada Galaxy Digital, que é comandada por Mike Novogratz, que é um empresário de longa data no mercado cripto, que está em dificuldades com o pedido de recuperação judicial feito na sexta-feira 11, por quem? Pela corretora de criptomoedas, se não me engano era a sétima maior do mundo, a FTX. Bem, e no relatório de ganhos do terceiro trimestre, divulgado na quarta-feira 9, a Galaxy revelou ter uma exposição de nada mais, nada menos do que 76,8 milhões de dólares em investimento e criptomoedas, onde? Na FTX, que em reais daria em torno de 410 milhões. E olha, desse total, a empresa diz que estava em processo de retirada de 47,5 milhões de dólares. Então pensa comigo, a FTX está com problema, pedido de falência, saques bloqueados, e eles vêm falar que eles estão em processo de sacar parte do dinheiro, ainda nem é o dinheiro todo, é só parte do dinheiro. Bom, e até o momento, não se sabe se a Galaxy conseguiu recuperar esse dinheiro ou não. E olha, o Itaú chegou até a ser questionado se novos produtos do banco podem ser afetados por um possível prejuízo que a Galaxy Digital sofra no caso da FTX. Mas, olha só, o banco garante que não há esse risco. Então, abre aspas aí para o depoimento do Itaú. Não afeta? A parceria da Itaú Asset foi realizada com a área de gestão de recursos da Galaxy. Isso foi a resposta curta e grossa do banco sobre o assunto. E quando questionado sobre como vai funcionar a custódia do Bitcoin, representado no ETF, o Itaú também apontou que isso será uma responsabilidade da Galaxy Digital. Abre aspas novamente. A gestora de recursos da Galaxy, uma das principais gestoras internacionais do mundo cripto, é a responsável por essa atividade de custódia de Bitcoin. As moedas são custodiadas em Code Storage com a Gemini, que é um custodiante de ativos digitais que detém as devidas licenças. Bem, se você não conhece o Mike Novogast, né? Que está envolvido nessa história toda. Embora ele seja experiente no mercado das criptomoedas, a reputação dele começou a minguar após ele ter feito uma tatuagem no braço com uma homenagem para o Projeto Luna, que é uma criptomoeda vendida por ele como abre aspas promissora. Mas que, infelizmente, né? Pra quem não sabe, ela veio se revelar como uma grande farsa, chegou a ir a zero e deixou milhões de pessoas no prejuízo. Bom, e pelas escolhas do CEO, a Galaxy saiu calejada dessa crise, já que tinha uma grande exposição a Chitcoin. E daí, em dezembro de 2021, a Galaxy tinha investido 400 milhões de dólares em Luna, que é um token que foi de 100 dólares para 0,0001 dólares em questão de pouquíssimos dias. Bem, em relação a esse ETF aí do Banco Itaú, meio que as pessoas ficaram sabendo só por conta de um registro que eles tiveram que fazer na CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliários. E os ETFs, eles são chamados de fundos de índice porque buscam replicar a carteira e a rentabilidade de algum determinado índice de referência. Nesse caso, eles estão utilizando aí o Bitcoin como a referência. E quem acompanha aqui o canal já sabe mais ou menos o que eu penso a respeito desses fundos aí. Vale a pena? Não vale? E a minha resposta é categórica. Não vale a pena nem um pouquinho você ter exposição nesses fundos. Porque isso daí não é fazer você ter o Bitcoin de fato. Você vai ter uma espécie de vale Bitcoin e você vai pagar caro, tecnicamente, né? Em proporção ao valor que você vai investir, em proporção ao retorno. Quando, na verdade, você pode só correr lá, abrir uma conta na Binance ou abrir conta em alguma corretora que não seja FTX, né? De preferência. E daí você consegue fazer a compra de Bitcoin. Também tem a opção de você comprar via P2P, ou seja, com uma outra pessoa que trabalha vendendo isso. Sem contar que quando você tem Bitcoin e você devidamente guardou em uma carteira, fez sua liçãozinha de casa, o Estado não pode ver quanto dinheiro você tem, ele não pode paralisar o seu dinheiro e muito menos tirar a grana da sua conta. Então, entre comprar um vale Bitcoin ou um Bitcoin, por que você não vai e compra direto Bitcoin? Daí talvez algumas pessoas argumentem assim, ah, mas tem alguns fundos, né? Que eles funcionam como se fossem algumas cestas, né? Então o cara, ele vai colocar lá nesse fundo uma exposição pra você em Bitcoin, Ethereum, em Avax, Avalanche, a da Cardano, o que seja. Daí eu vou te dizer uma outra coisa. Eu te respondo, olha, ainda assim, não vale a pena, porque você vai pagar uma taxa cara e você poderia simplesmente pegar o seu dinheiro e comprar essas mesmas moedas. Porque, gente, esses fundos, tudo que eles fazem é algo público. Então se eles vão lá e colocam, por exemplo, 50% em Bitcoin, 10% em Ethereum, 5% nisso, 5% naquilo e tal, até completar os 100% aí, você pode fazer a mesmíssima coisa. Você pode olhar o que um determinado ETF está fazendo, algum fundo, alguma exposição em cripto está fazendo, e você faz exatamente a mesma coisa. Pra que pagar mais caro por um fundo e tal? Mas assim, no fim das contas, isso daí é positivo pro mercado? Eu penso que sim, no sentido de que as criptomoedas estão sendo divulgadas, estão crescendo por conta desse tipo de ação. Mas enfim, coloca aí nos comentários, você acha que o Banco Itaú se lascou bonito, ou tá tudo certo? Até mais, pessoal!